Música 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 Beço dessa solidão Espalhe coisas sobre o chão A meras devaneios duros, a me torturar Fotografias recortadas, em jornais de folhas Ah, miúde Eu vou te jogar no pano de guarda-confetes Eu vou te jogar no pano de guarda-confetes Espara o bala de canhão, é indútil, pois existe um negócio Há tantas violetas velhas, sem um colíbe Que usa quem sabe, uma camisa de força Corro de Vênus Mas eu vou gozar de nós, apenas um cigarro Nem vou me beijar, gastando assim o meu batom Há tantas violetas velhas, sem um colíbe Há tantas violetas velhas, sem um colíbe Agora vem canhão, balona, vou anotar o teu outra vez Pra sempre fui acorrentado, no seu calcanhar Meus vintinhas de boi That's for baby Freud, explica Não vou me sujar, fumando apenas um cigarro Nem vou me beijar, gastando assim o meu batom Quanto? Quanto?